Olá, eu sou Natália Guena e hoje eu vou te ajudar a criar looks incríveis com peças que temos no guarda-roupa O que você se depara com essa situação, hein? Tem uma balada, uma festa e acha que não tem roupa pra ir Ou então só vê aquelas roupas que a gente vê todo dia e tal E nunca imaginaria que aquela peça ficaria o must São peças que usamos pra ocasiões específicas, seja de trabalho, um evento que a gente vai, precisa comprar a peça E aí fica intocada no guarda-roupa e você nunca mais usa Mas você também não libera, porque ah, um dia eu vou usar Ou então você gosta da peça e não sabe combinar, né? E nunca? Comigo sempre acontece isso Por isso me fez olhar pras roupas do dia a dia com outros olhos Aquelas roupas que a gente abre e vê todo dia e usa sempre aquela roupa batida Pois é, amores, é essa mesmo que a gente vai abusar Muitas vezes podem se tornar versáteis, com um pouco de ousadia, criatividade e bom gosto Claro, sempre sabendo equilibrar, né? Entre o menos e o mais Olha que eu andei pesquisando também, viu? Entre as amigas e não é só comigo que acontece isso, não Parece que com a maioria das mulheres a gente tem essa dúvida, esse medo de arriscar Por conta da noite precisar de um pouco mais de ousadia A noite sempre precisa de um toque de brilho, de peças escuras ou de peças mais finas pra poder adaptar essa situação Primeiro exemplo é a camisa social, meio difícil, né? De combinar, só que não Por ser uma camisa que remade seriedade, sobriedade, precisamos de uma peça pra poder quebrar total esse clima Então a gente vai inserir uma peça de brilho, muito brilho Uma peça de paetê, no meu caso, uma saia Muita gente tem uma peça de brilho que a gente quase nunca usa e fica com medo de arriscar Pode abusar, nesse caso, a camisa social com a saia pra quebrar Seja ela branca ou de outra cor, balanceando com essa peça de brilho mais ousada, mais arriscada Vai ficar um look bacana, equilibrado A peça tem que ser lisa, né? Nesse caso Porque embaixo já tem muito brilho, já tem o paetê Então não dá, tem que ser uma peça lisa, não tem problema nenhum Se você quiser colocar uma lingerie do mesmo tom da blusa, fica bacana Tem que ser do mesmo tom da blusa, de rendinha, né? Aqueles trabalhadinhos pra ficar um pouco à mostra quando você abre a blusa Fica legal dar um look ainda mais sofisticado Eu não tinha nenhuma lingerie branca que combinasse com essa blusa Por isso que eu não coloquei O sapato eu coloquei um bege, né? Que deu um tom mais leve Se for uma balada mais chique, mais arrumada, um evento Você pode colocar uma sandália com tirinhas que fica com um toque mais elegante Fica bem bacana também Coloquei um brinco, um brincão Já que a blusa tem gola Eu não coloquei, não arrisquei nos colares E aí coloquei umas pulseiras E fica bacana, porque fica balanceado Uma peça grande, a blusa lisa e paetê Então aquela regrinha do sim não, pode usar Exemplo 2 Calça skinny Quem não tem nessa vida uma calça skinny, pelo amor de Deus Calça skinny com a lingerie preta E um cardigan de animal print A calça jeans tão usada e batida do dia a dia Pode ganhar uma versão mais ousada Começando pela barra dobradinha Que deixa ela super estilosa E não, não vai ficar pescando Não se preocupe Hoje em dia não tem mais isso, amor Tá pescando, tá na moda Coloquei uma peça chave nesse look Que é a lingerie Essa tendência de mostrar A peça íntima tá com tudo Então pode arriscar Mas claro, sabendo combinar Pra não ser a louca da balada Porque a gente tem que ser sexo sem ser vulgar, né amor? E sem ser aquela peça que a gente usa no dia a dia Aquele sutiã, batido, foveiro Pelo amor de Deus Tô brincando Mas vou falar uma lingerie bacaninha De repente maiozinha Com blusa, né Dependendo da parte de baixo que você vai usar Eu vou usar com a calça de cintura alta Então dá pra usar com essa lingerie Que é meio crópede Tem aquelas que são blusinha também É bacana se a calça for maior O cós for mais baixo no caso Como as duas peças ficaram coladinhas no corpo, né Skinny com a lingerie Eu preferi colocar mais uma peça Pra ficar mais descontraído E tirar essa ideia do vulgar Eu coloquei um card no dia animal print Porque deu esse ar descolado Por conta da estampa E a roupa já está fechada, né O preto com o jeans Então acho que ficou bacana Mas você pode colocar qualquer outro Que você tem em casa de cor Ou de estampa, né Porque você está de preto Ou está com a peça lisa Então fica bacana esse equilíbrio E fica até mais divertido Ou você está com a lingerie Já remete à ideia de sensual Então você colocando uma estampa Vai quebrar isso E vai deixar o look com a cara mais despojada E descontraída E todo mundo tem, né Um casaquinho, um cardiganzinho Então fica super bacana Daí eu dobrei as mangas Mas pode ficar comprida também É porque eu sou bem calorita E dei uma amarradinha Na cintura, né Fica bem bacana Fica com o ar descolado Jovial Se for aqueles cardiganos De ponta mais longa Fica melhor ainda Porque dá pra dobrar mais Com mais espaço Super aprovo Mas pra uma baladinha Dá uma amarradinha Olha, chega, combinou Dá o ar super descolado Então vai com tudo, bebê Coloquei esse sapato preto Com essas tiras Pra causar bem Porque eu sou dessa, né Não sou nem um pouco basiquinha Mas você não precisa ser assim Você pode botar um sapato preto Mais simples Mais básico Outra dica também É colocar um tênizinho Preto ou branco Que vai dar um ar Mais despojado Menos arrumado Do que um sapato fino Terceiro exemplo É o short jeans Com uma blusa transparente Uma blusa jeans Amarrada na cintura E uma sandália fina De salto Short jeans Todo mundo tem um short jeans Esse, inclusive, que eu peguei É bem velho Daí eu coloquei Com uma blusa transparente De tule Pode ser qualquer transparente Uma leve Descontraída Mas essa de tule Todo mundo tem, inclusive, né É bacana esse transparente Pra poder levantar bastante Esse short, né Pra ser uma coisa bem básica O short jeans Eu coloquei esse sutilho Estampadinho Que quase não dá pra perceber Mas é preto E tem todos os escuros Que vai ficar bacana Com a blusa Então eu coloquei Uma blusa amarrada Na cintura Uma blusa jeans Eu acho que deixou O look também Com a cara muito descolada E deu pra quebrar O tule A transparência, né Que ela é toda transparente Pra não ficar Uma coisa vulgar também E por ser um short jeans Então a camisa jeans Deu essa quebrada Além de combinar Com o short jeans O jeans com jeans Dá uma ideia bacana De arrumado De sofisticado De cor No caso roxa Essa sandalinha de tireia Deixou o look bem arrumado E você pode colocar Uma cor que você quiser De repente uma vermelha Fica super bacana Verde De a cor que você tiver Em casa Que você preferir Deu esse desfecho Do look Por ser um look Com peças Que nem todas São arrumadas São de noite Pode ir sem medo De arriscar Incrementa também Os acessórios Esses acessórios São da obeleta Da minha marca Mas você pode Estar colocando Os acessórios Da sua preferência Fica muito bacana Nesse caso Um colar De várias correntes Que está super em alta Valoriza a blusa Valoriza todas as peças Ou jeans Combina com a sandália Então se joga, bebê Esse foi o look Que eu me surpreendi Porque eu nunca imaginei Foi uma situação Que eu falei Meu Deus Eu preciso de uma roupa E agora? E aí tem aquelas peças Que a gente não consegue Desapegar E essa saia Foi uma delas Porque eu acho linda Esse estampado Eu gosto bastante dela Do tecido É um tecido bacana Fino Então eu peguei Olhei Reolhei E aí eu Gente, essa saia Daria um lindo vestido E aí? Por que não? Why not? Aí eu corri Peguei um sutiã Tomara que caia E aí coloquei Ficou show de bola Porque o cintão Um cinto marrom Que combina com tudo Um cinto grosso Para poder Porque fica meio Sem molde A saia Por ela ter a modelagem Da parte de baixo Do corpo Então ficou Sem forma Aqui E aí eu dei a cinturada Com o vestido Ficou top Ficou linda Eu amei Inclusive Eu não queria nem Gastar o look Aqui Porque eu vou usar Com certeza Estou só esperando a oportunidade Para ir com o meu look Bem divergenciado E aí eu coloquei O sapato marrom Que casou com o cinto Mas eu não sou dessa não Viu? Não é porque Casou com o cinto Ficou bacana Com o look Com as cores O estampado Da saia Então eu gostei Bastante Não se preocupe Se a saia Ficar no meio Do joelho Não tem problema Tá super na moda Agora esse tamanho Esse comprimento Que se chama midi No meio da canela Fica bem chique Bem elegante Foi moda Muito tempo atrás E agora Voltou com tudo Então se você tem Aquela saia longa No guarda-roupa Que você nunca mais usou Que você já bateu Vamos dar uma cara nova Pra ela Experimenta como vestido Vê um cintinho bacana Que combine Um cinto neutro Pode ser até um cinto fino Cintinho fininho Fica bem legal também E se joga Porque nada vai dar certo Se você não tentar E se arriscar A gente ainda pode me perguntar Nos comentários No Instagram Posso estar ajudando vocês Eu coloquei meus endereços Aqui embaixo Vou colocar no vídeo E aí vocês podem me mandar direct Eu tenho o enorme prazer De ajudar vocês Gosto muito de tudo isso Desse canal Tô muito empolgada Quero que vocês continuem Me assistindo Que vocês se inscrevam Que vocês mandem sugestões Eu vou até soltar o cabelo Pra dar tchau Espero que tenham gostado Ai meu Deus O que é isso aqui? Se inscrevam Curtam esse vídeo Mande pras amigas As amigas que sempre ligam E aí amiga Vamos ao que hoje? Então Aqui A gente já tem a solução Obrigada mais uma vez E não esquece De se inscrever Por favor Por favor Me sigam lá também Por favor Por favor Então é isso Um beijo Beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau